Oi amigas doidosas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso cabelo e vai responder a tag meu cabelo Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha, de deixar nos comentários as respostas também se vocês quiserem responder, se identificar e compartilhar com todos os seus amigos Bora lá! Primeira pergunta Qual o tipo do seu cabelo? Olhoso, misto, seco ou normal? Meu cabelo é olhoso, muito olhoso E o meu é seco Tem... varia, né? Tipo, no calor fica um pouquinho olhoso na raiz, mas sempre seco nas pontas É, o meu também O meu é sempre olhoso na raiz e um pouco seco nas pontas Tu, Ricardo, ponta na ponta Não, o seu é menos do que o meu É, não Segunda Defina basicamente como é o seu cabelo natural Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinho, etc Meu cabelo é armado Não é, é liso É do jeito que tá, porque no caso, nesse momento, queimou minha chapinha e o secador Então, é armado Não, tá armado É armado, porque tipo, não é armado O seu cabelo é liso, porém ele é volumoso, porque você tem bastante cabelo Olha o tanto de cabelo Meu cabelo é liso e armado A diz ele ser que é liso e volumoso Igual o meu Eu também lavei e vim pra cá gravar e deixei secar naturalmente É, o meu tá um pulo e quem quiser fazer uma doação de uma chapinha e secador pra mim, eu tô aceitando A próxima É, três Qual é a cor natural? O meu natural é aqui, como tá a raiz, é marrom É, castanho escuro É, castanho escuro Eu acho que o seu é ainda mais claro que o meu, né? Na minha raiz também, mas como eu pintava de preto, tá meio avermelhado, mas é castanho escuro É um castanho bem escuro mesmo Próxima pergunta é Você tem algum tipo de química nos cabelos? Eu tenho, né, esse projeto de luzes que tá na cor laranja já E já fiz progressiva, mas a última vez que eu fiz faz uns quatro anos, eu acho, uns três anos Então, acho que não deve ter nenhum É, deve estar só nas pontas, igual o meu Eu também tenho progressiva, mas só que eu nem sei qual foi a última vez que eu fiz E tem tintura, que eu tingi a de preto e deve estar nas pontas, que nem eu falei Mas eu tô pensando em fazer uma progressiva também Indica, gente, indica pra você É, cachapado É Tá Quinta O que você mais gosta do seu cabelo? Eu acho que o tamanho e a facilidade de que ele tem de crescer Que eu posso cortar aqui e ele vai crescendo muito rápido É, o meu também, que ele cresce rápido É Tá Se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles, o que seria? Mas é difícil, né? Não sei Eu acho que... Eu acho que o implante pra diminuir o todo mundo dele Ah, não sei Nossa, a Larisa é zizada Não, você repareia o implante até aqui, assim, de cabeça Nossa, eu pensei, ia ficar horrível Não, não sei, eu acho que é isso É bonito assim Eu acho que... E tirava essas luzes também Eu faria, assim, como mágica Um hombre hair, mas daqueles bem perfeito Que não deixasse marcação nem nada Próxima Está planejando alguma... Está planejando alguma mudança? Corte, alongamento, colorir, alisar, etc Eu... Ai, nunca tenho em mente nada Quando eu cortei meu cabelo a última vez e pintei Eu tava no meu serviço Eu trabalhava no Bom Retiro Eu passei na hora de almoço e falei assim Ah, não, salão Eu entrei e fui fazendo Ai, então... Pra mim cortar, eu sou super desapegada com o cabelo Cortar, fazer qualquer coisa, eu tô topando Ah, eu também Sim, por exemplo, hoje eu acordar e falar Não, cabelo não Ela é pegada com o cabelo, gente Não, eu não sou Ele nunca cortou o cabelo curto Lógico que quiser Depois, quantos anos? Você tinha 10 anos? Lógico que não Eu vou deixar a foto aí Mentira Que foi o ano retrasado, eu acho Que eu cortei Quantos dedos? Bastante Eu tirei uns 10 dedos E tava desse tamanho Sério? O que... Como é? 8 Ah, se você vai ficar aí Você não escolheu Alguma mudança no cabelo Ah, não De mente, eu só tô assim Querendo fazer a progressiva Mas só que eu tô pensando bem Porque quando eu fiz a progressiva Meu cabelo ficou muito elástico Aí eu acho que não compensa Mas tô vendo Qual que é o melhor Botox ou a progressiva? Foi eu ou você? Eu A próxima pergunta é Você acha que existe cabelos naturais lindos? Ou acredita que é impossível Exibir cabelos bonitos Sem algum cuidado especial? Não, eu acho que tem muitos cabelos naturais Que é lindo Que não precisa fazer nada Tipo, o seu Você não faz nada É lindo Não cuido, tipo, diariamente Assim, o que eu faço é básico Em vista do que certas pessoas, tipo Fazem Faz muita coisa, sabe? Pro cabelo ficar lindo, maravilhoso E eu sou muito relaxada Não, mas tem os dois Tem gente que faz muita coisa no cabelo E fica lindo Mas tem gente que faz muita coisa no cabelo E fica horroroso É Mas depende, né? Vai de cabelo pra cabelo Sei lá Próxima Gosta de cuidar dos cabelos sozinha Próxima Porque eu me arrependi Porque uma terceira pessoa falou que era bom Aí eu fui lá, né? Então, se ela falou que é bom, eu vou ir lá Aí pedi pra cortar em V A maioria das pessoas corta aquele V Com aquela ponta horrorosa que eu odeio E o que que ele fez? Fez a ver com aquela ponta horrorosa Então, com o meu cabelo E como eu tenho muito cabelo Ele armou aqui E ficou aquela ponta fina, horrorosa E eu chorei muito Fui chorando pra casa E por isso que eu me arrependi E é que ele deixou bem curto É, bem curto Aqui na frente E aquela ponta nossa ficou horrível E por isso que eu me arrependo Já descobriu algum truque, técnica Produto que deixa seu cabelo melhor E não costuma abrir mão Eu acho que o óleo de coco Acho que é o único truque, assim Natural Que todo mundo tá usando Que é bom Que dá pra fazer em casa Não é tão caro É Que eu acho que me deixaria Um largaria de mão Ah, é o único Que foi isso Tá Cite uma ou mais famosas Que você se identifica Em relação aos cabelos Eu acho que é a Tassia Naves Não gosto do cabelo dela É, você meio que tem um jeitinho dela Eu não sei A Camila Coelho também gosta do cabelo dela Tá agora bem curtinho Tá bonito Da Bruna Marquezinho Tá bonito também Combinou com ela, Fê Curtinho Eu não sei Eu não sei Porque, tipo, tem em casa Da Mariana Rui Barbosa Nossa, tem várias Nossa, da Mariana Rui Barbosa É lindo Ai, daquela lá Que... Ai, eu esqueci o nome dela Que tem o cabelo bem grandão Assim que ela parece uma sereia Coira Isabela Coira Ai, esqueci, gente Eu vou deixar a foto aí pra vocês Vê Uma que tem o cabelo lá no cu Essa aqui É lindo É lindo o cabelo dela Não sei Tem várias Não sei Uma específica Ah, tem todas Tem várias Que eu admiro Que eu acho bonito Gente, vocês gostaram do nosso uniforme? Nosso uniforme agora do YouTube É, gente A gente tá o quê? Patrocinado A gente tá o quê? Patrocinada pela Marisa Marisa Deixa a dica Nos patrocina Sim, manda roupinhas pra gente Vai aparecer em todos os vídeos É isso, gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Sim E se vocês ficam com alguma dúvida Deixa nos comentários Que a gente responde É isso Beijo, tchau